A mensagem do presidente desta casa, pelo Estado Federal, Eduardo Cunha, antes, porém, nós gostaríamos de ler uma mensagem do governador federal, Cândido Ribeiro, que é o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que diz em virtude de compromissos anteriormente assumidos no exercício da presidência deste Tribunal, agradeço a gente o convite e peço excusas pelo meu comparecimento à sessão solente em homenagem ao Dia Mundial de Luta contra a Cuberclosa, a realizar-se hoje, no dia 23 de março deste ano de 2015. E passo, portanto, a leitura do discurso do presidente desta casa, que diz o seguinte, Senhoras e senhores deputados, o Dia Mundial de Luta contra a Cuberclosa é comemorado desde 1982, objetivando dar visibilidade ao problema. Mais de 80% dos casos de cuberclosa no planeta se concentram em 22 países, entre os quais o Brasil. Rechamos em 2013, mais 73 mil novos casos e quase 5 mil mortes. Para dirigirmos as metas da Organização Mundial de Saúde, nosso Brasil precisa reduzir pela metade a incidência decimal. Devemos refletir sobre estratégias para combater esse problema secular. Temos uma ativa frente parlamentar dedicada ao tema e também o trabalho da Comissão de Seguridade Social e Família. Este ano foi autor a diversas propostas para facilitar a prevenção e a cura da doença. A conscientização da sociedade e dos agentes públicos é fundamental nesta batalha. E, nesse sentido, o ilustre representante da Bahia, deputado Antônio Brito, nos convida, com o requerimento desta sessão, a entender os vínculos da tuberclose com a desigualdade social. A doença é geralmente causada pela permanência ambiente e saúde, isto é, úmido, sem insolação e ventilação adequadas. Muitos cidadãos dormem vivos e trabalham incômodos nestas condições subhumanas. Dos cidadãos brasileiros, 25% vivem em situação de pobreza e 14% dessas pessoas são beneficiárias do bolso da família. Pesquisa revela que metade dos brasileiros tem pouca ou nenhuma informação sobre a doença. Aporém, com as notícias, cientistas brasileiros viabilizaram um novo método que diagnostica a tuberclose em apenas duas horas, enquanto o método anterior demorava até 60 dias. Em 2014, o Ministério da Saúde implantou este novo teste, cuja eficácia é de cerca de 90% frente aos 65% de eficácia do teste anterior. Além disso, o novo método também revela se existe resistência a outros medicamentos que contribuem para a cura da doença. O laboratório para aplicação do novo teste tem estrutura simples e está presente cada vez mais nos municípios brasileiros. É importante lembrar que mesmo soluções simples não podem ser aplicadas sem uma ação harmônica entre os poderes da República, aproveitando melhor da reflexão acadêmica e de outros setores da sociedade civil. Para essa ação harmônica ocorrer, a circulação de dados confiáveis, atualizados e transparentes é indispensável. Precisamos substituir o preconceito pela disseminação de informações. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Assina o Presidente desta Casa, o Deputado Eduardo Cunha. Saindo até a próxima! ermitação de apologise 2022 Vil Seis